A casca de sagrada, Ramnus purxiana, é uma planta nativa da América do Norte e é usada há séculos como remédio natural. Aqui estão 10 benefícios para a saúde da casca de sagrada. Ajuda a aliviar a constipação. A casca de sagrada é um laxante natural que pode ajudar a aliviar a constipação e regularizar o trânsito intestinal. Pode ajudar a perder peso. A casca de sagrada pode ajudar a reduzir o inchaço e a retenção de líquidos, o que pode levar a uma perda de peso. Ajuda a desintoxicar o corpo. A casca de sagrada pode ajudar a desintoxicar o corpo, removendo as toxinas e resíduos acumulados no cólon. Pode ajudar a tratar a acne. A casca de sagrada pode ser usada topicamente para tratar a acne e outras condições de pele inflamatórias. Pode ajudar a reduzir o colesterol. A casca de sagrada pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. Pode ajudar a melhorar a função hepática. A casca de sagrada pode ajudar a melhorar a função do fígado e a prevenir danos hepáticos. Pode ajudar a aliviar a dor de estômago. A casca de sagrada pode ajudar a aliviar a dor de estômago e outras condições gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável. Pode ajudar a prevenir a formação de cálculos biliares. A casca de sagrada pode ajudar a prevenir a formação de cálculos biliares, melhorando a função da vesícula biliar. Pode ajudar a regular o açúcar no sangue. A casca de sagrada pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes. Pode ajudar a melhorar a saúde geral do cólon. A casca de sagrada pode ajudar a melhorar a saúde geral do cólon, reduzindo a inflamação e melhorando a absorção de nutrientes.